As doenças mais comuns em cães As doenças mais comuns em cães abrangem uma variedade de condições que podem afetar a saúde e o bem-estar desses animais de estimação tão amados. Embora cada raça e indivíduo possam ter suas próprias vulnerabilidades, algumas enfermidades são amplamente observadas em cães independentemente de sua origem ou tamanho. Neste texto, destacaremos algumas das doenças mais frequentes que os tutores devem estar atentos. Gastroenterite A gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal e é frequentemente causada por infecções virais, bacterianas ou parasitárias. Os sintomas incluem vômitos, diarreia, perda de apetite e desidratação. Esta condição pode ser grave, especialmente em filhotes e cães idosos, exigindo cuidados veterinários imediatos. Otite A otite é uma infecção do ouvido, comumente encontrada em cães com orelhas caídas ou que acumulam umidade. Coceira intensa na região auricular, sacudir a cabeça frequentemente e sensibilidade ao toque são sinais comuns dessa condição. Dermatites As dermatites são inflamações na pele dos cães, causadas por alergias, picadas de pulgas ou carrapatos, ou fatores ambientais. Coceira, vermelhidão, irritação e perda de pelo são sintomas típicos. Doenças articulares A osteoartrite e a displasia da anca são doenças articulares comuns em cães, especialmente em raças grandes e de rápido crescimento. Essas condições causam dor, rigidez e dificuldade de locomoção. Infecções do trato urinário Infecções bacterianas no trato urinário são frequentes em cães e podem levar a problemas urinários, como omicção frequente dolorosa, sangue na urina e acidentes dentro de casa. Doenças cardíacas Cães podem desenvolver problemas cardíacos, como a doença valvular degenerativa, insuficiência cardíaca congestiva e cardiomeopatia. Os sinais incluem cansaço excessivo, dificuldade respiratória e tosse. Verminoses As verminoses, como vermes intestinais, são comuns em cães e podem causar problemas de saúde significativos. Os sintomas variam, mas podem incluir perda de peso, vômitos, diarreia e uma aparência emaciada. Doenças dentárias Problemas dentários, como tártaro, gengivite e infecções orais, são frequentes em cães. A má higiene bucal pode levar a outros problemas de saúde e desconforto para o animal. Leimaniose Essa doença transmitida por insetos, vetor, é uma preocupação em algumas regiões tropicais e subtropicais. Causada por um parasita chamado leimania, a leimaniose pode afetar vários órgãos e sistemas do cão, levando a sintomas variados e potencialmente graves. Parvovirose A parvovirose é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente filhotes não vacinados. Ela causa diarreia sanguinolenta, vômitos e desidratação severa, podendo ser fatal em alguns casos. Para evitar essas doenças e garantir a saúde do seu cão, é essencial fornecer cuidados adequados, como visitas regulares ao veterinário, vacinação, alimentação balanceada, exercícios físicos, controle de parasitas e atenção à higiene e bem-estar geral do animal. Um acompanhamento médico regular e a pronta identificação de sinais de problemas de saúde são fundamentais para garantir uma vida longa e saudável para o seu fiel companheiro canino. E aí